Fábulas de Esopo no ar, David Aluço. Bonitinha a vinheta, esse manguei. Então, o meu amigo Esopo, filósofo grego que viveu 500 anos, por volta de 500 anos antes do nascimento de Cristo, ele passava suas mensagens que ele recolhia ao longo das histórias da humanidade. Ele não inventava, ele vinha recebendo as informações, ao invés de falar do jeito que vinha, ele criava uma forma de comunicação que era através das fábulas onde, nas suas histórias, os animais falavam. E essas histórias hoje servem muito para nós nos tempos atuais, e a fábula de hoje, por exemplo, leva por título O Leão Velho e a Raposa. O Velho Leão. Vai sobrar pulula. O Leão Velho e a Raposa. Segundo Esopo, um leão já velho e sem condições de arranjar alimentos com o próprio esforço, entendeu, percebeu malandramente que devia fazê-lo por meio de algum recurso criativo mais conhecido como malandragem. Então, foi para uma caverna e lá o Leão Velho se pôs deitado, fingindo que estava doente. Ai, como dói! E assim os animais que vinham lhe fazer uma visita, mal entravam na caverna, caíam na armadilha e o Leãozão pegava e comia a visita. Então, inúmeras animais haviam sido assim, dizimados, quando aí chegou a vez da raposa. A raposa percebeu de longe qual era a tática do Leão Velho e foi lá e, porém, ficou na porta, lá de fora da caverna, e perguntou de longe, ô, seu leão, como é que o senhor está? Ah, o Leão Velho disse, não, estou muito mal, chega aqui. Aí a raposa, e perguntava para a raposa, por que você não entra? A raposa, então, olhando bem para o velhinho lá dentro, velhinho esperto, malandro, hein, nove dedos e tal, respondeu dois pontos, abre aspas, eu bem que queria ter entrado, seu leão, se não estivesse vendo pegadas de muitos animais que entraram, mas não vejo nenhuma pegada, ninguém que saiu. Fecha aspas, exclamação. Isso te lembra alguma coisa, né? Mas o Esopo mandou a moral dessa história, essa fábula, segundo o Esopo, está dirigida aos homens prudentes, que assim se safam dos perigos, porque se apoiam nos indícios e tomam precauções. Não é? Nas pegadas. Por que o Lula está escondido, né? Muito bem, então fica aí essa mensagem do Esopo, do velho leão e da previdente e esperta raposa. Seja uma raposa nessa história aí. E o meu amigo Sócrates, para complementar, vem com a seguinte frase, né, do seu pensamento fantástico. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. E vocês aí que ficam jogando pedras em quem te defende, entenda o que disse Sócrates. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. E por fim, a mensagem da nossa sustentáculo, que é a Nádia Sati, que nos mandou esta mensagem para encerrar o programa. A esperança é o alimento que nutre a perseverança. Não vamos nos entregar para os homens de jeito nenhum, né, Nádia? Muito obrigado a vocês que estão perseverando conosco aqui no Tempo e Dinheiro para o bem e a glória do nosso Brasil. Vamos ter um país livre, em paz e com harmonia entre todos. Então vamos em frente? E essa mensagem? E aí Obrigado.